E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa Alp Neonor. Se você quiser ganhar essa Alp, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Alp e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, apaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui em live com o MC Gui para a gente abrir muitas caixas do site single.net. O Gui colocou 50 dólares no site para ver o que ele vai conseguir hoje. Então, se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Então, Gui, você está preparado aí para abrir umas caixinhas? Estou, nasci pronto, vamos embora. Sim, bora então. Eu estou com 700 dólares, 700 bonus points. O Gui adicionou 50 dólares aí. O Adriano vai estar intercalando as telas da tela do Gui para a minha tela. Quando o Gui for abrir caixa, eu vou ver pela dele e coisa e tal. Oh my God! Se você quiser depositar aqui no csgo.net, o link está na descrição. Aí você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SALLO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus. O Gui não usou o cupom, não ganhou os 35% de bônus. Porque eu não sabia. Não sabia. Não sabia o cupom, foi mal, foi mal, foi mal. Não ganhou os 35% de bônus. Aí você clica em adicionar fundos a conta, caso você queira depositar por cartão de crédito ou bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. E caso você queira depositar por boleto ou transferência bancária, você clica em via G2AP. Então vamos lá, Gui, vamos fazer uma bagunça. Mano, a minha internet tá zoadaça, não tô entendendo. Sem problema não. Eu vou até trocar pra outra internet de volta, porque essa daqui nem ficar, eu tô ficando. É, amor. A few moments later. Gui, você quer abrir qual caixa primeiro? Eu vou colocar a tela do Gui aqui do lado aqui, mano. Vamos colocar já a primeira pra dar aquele azar, né? A do saulão. Nossa senhora, não faz uma coisa dessa, não. Ih, rapaz. Ô, Gui, você tá com alguma skin em mente, assim, que você quer muito? Mano, sei lá. Acho que queria fazer um kit novo, tá ligado? Eu tava pensando em fazer um kit novo. Dependendo do que eu ganhar, eu monto em cima do kit. Qualquer coisa que eu ganhar aqui pra mim, o que tiver é lucro, entendeu? Boa demais. Então eu vou fazer o seguinte. A caixa que você for abrir, eu vou abrir também. A gente vai ver o que que deu bom. Cadê a tua aqui? Ó, você vai abrir uma vez ela, eu vou abrir dez vezes ela. Bora? Bora. Eita lasqueira, vambora. Isso, abre você primeiro. Abre você primeiro. 3, 2, 1, valendo. Ó, deu bom, hein, Gui? A casinha. Deu bom, quanto gol? Quinto dólar, quinze dólar, quinze dólar, quinze dólar. Boa, você gastou nove? Quase que decedem, Zé. É, Zé, Zé. E pôs já na primeira. Eu vou abrir dez. Bora, vamos ver o que vai dar. Tá, abriu lá. Vamos. Ó, ganhei duas Leonor, duas Leonor, uma P250 muertos. Aí sim. Ih, mas não deu bom, não. As duas Leonor que veio, veio de 19 dólares. Vamos pegar pra sortear pra galera, Gui, essa Leonor? Vamos, ué, vamos. Vou pegar uma Leonor dessa pra sortear pra rapaziada, então. Já vou até solicitar aqui. Os caras tão falando que eu não hippei. Por que que eu não hippei? Não ganhei? Hippar é perder. Ah, tá. Então não hippamos, não. Ganhamos, caralho. Cê é louco? Ah, agora eu entendi. Como que é ganhar? Ganhar o quê? Ganhar o quê? Profitamos, profitamos. Profitamos, profitamos. Agora eu saquei. Chambra que chambra, caralho. Cê é louco? Esquece, escludido, estourado. Então, profitamos aí. Tamo na frente, mais ou menos seis doletas aí pra frente. Já ganhamos. Caixa do salão deu sorte. Vambora. Vai tirando, vai tirando. Então vamos. Já pegamos uma Alpineonor pra sortear pra galera. Ok, eu vou gastar os bônus points, mano. Vou abrir a caixa do Fallen aqui. Fallen ou Codzeira? Qual dos dois você gosta mais? Vai do Fallen, do Fallen. Do Fallen. Então vai abrir cinco do Fallen. Eita, pega. O que eu faço agora aqui? Adicionar contrato, vender ou tente outra vez? Não, guarda ela, pelo amor de Deus. Guarda, né? Só bota aqui. Guarda aqui. Ó, ganhei algumas skins aqui também. 160 doll, deu tudo. Vou abrir mais três do Fallen, então. Aí vai sobrar bastante coisa. Aí, Gui, tem como a gente fazer uns upgrades também, se você quiser. Gente, ó, quem não tá vendo a tela do Saulo, ele tá gravando o vídeo. Em breve ele posta em todos os cinemas aí do Brasil, entendeu? Aí vocês vão ver. Ó o Junior Lins apareceu aí, hein, Juninho? Salve. E aí, salve. Ó, o Junior também. A gente foi gravar na conta do Junior Lins. Profitou, Gui, também. Aí sim. Sabe com quem que o Junior tá lá, Gui? Com quem? Com o John Bloggs. John Bloggs. O Gui me conhece, porra. O Gui me conhece. Ah, eu conheço essa voz. Eu conheço a Gui, caralho. Ô, Gui, vou mandar uma calma pra você então agora. Vai ser eu e você. Eu vou abrir dez. Aí você vai abrir uma dela. Você vai abrir aquela caixa ali, ó. Albus Dumbledore, lá em cima. Essa aqui, R$6,69, né? Isso. Eu vou abrir dez e você vai abrir uma. Vai. Vou abrir duas. Eita, pega. Vai, vamos abrir essa aí. Vai. Três, dois, um. Vai. Eita. Ai, meu Deus do céu. Quase. Olha o que passou perto, mano. Uma foi quatro e vinte e seis e a outra três. Sete Dalls. Você gastou doze e perdeu um pouquinho agora. Eu vou abrir dez, vai. Vou abrir dez de uma vez. Dessa aí? Uh, é. Abre dez. O rapaz ficou perto ali, hein? Agora ripou, minha rapaziada. Uh, ganhei uma AK Imperatriz e uma Player Two. Ganhou? Uh, Imperatriz de noventa Dalls. Nossa, mentira. Vou abrir mais duas dessa. Vai que, né, Gui? Vai que, né? Mais duas dessa ou não? Mais uma delas só. Só mais uma. Vamos, mano. Vamos embora. Não dá, não dá. Meu Deus. Meu Deus do céu. Passou perto. De novo essa desgraça. Ah, não acredito. Passou perto. Vou abrir mais dez. Sempre vou passar perto da pata, mano. Abre dez dela, bora. Hum, agora eu lasquei também. Ripou, ripou. Nossa, agora deu sessenta e oito. É, sessenta e oito. Até que não foi tão ruim, né? Temos vinte doleta ainda. Vinte doleta e no inventário você tem o quê? Você tem aquela AK, né? Tem AK também, é. De quinze dólares. Eu botaria naquela cover. Ah, a cover é legal. Ela custa nove dólares. É uma caixa vermelha. Vamos nela, então. Vamos abrir duas delas já? Uma de cada vez. Dá-lhe duas de uma vez, vai. Duas de uma vez, então. Acertamos, rapaz. Ó, a Cal não erra, rapaziada. Agora vai. Essa dá bom, essa dá bom. Ripamos. O que o confirma é? 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 Onde, onde? Não, mano. Não, é que tem um delayzinho na sua, mano. Quase casa aqui o confirma de cinquenta dólares. É. Quantos dólares você deu, Ivi? Uma nove e quarenta e dois e outra seis. Ah, não foi hip, não. Não dá pra ir de novo. Não foi hip, não. Quantos dólares você ainda tem? Dá pra vender por quinze e quarenta e quatro, ela. Não, não vende, não. Vamos fazer upgrade. Upgrade é legal. Upgrade, vambora pro upgrade. Como que faz o upgrade? O que você ainda tem no seu inventário aí, Ziz? Você não vendeu ainda? Tem um AK, aquelas duas Glock. Onde que eu olho aqui no meu inventário? Clica ali no, em cima do seu nome. Temos ali, aqui, ó. Clica em vender tudo, pra ver o preço de tudo. Só que não vai vender tudo, não. Só vai aí ver o preço. Confirmação de quarenta e dois dólares. E quantos que você ainda tem? De saldo? Nada. Zero. O que você vai querer ficar com cedo aí, dessas skins aí? Eu acho que dá pra nós profitar mais, se não é vender. Ou você pode fazer upgrade também. Upgrade é legal. Então, upgrade eu gosto. Eu dei muita sorte já no upgrade aqui. Então, vamos no upgrade, vai. Vamos no upgrade. Ah, deixa eu esqueci. Vamos pegar a Alp Neonor da galera, né, mano? Acabei de pegar aqui uma Alp de 20 doll pra rapaziada, sortear nesse vídeo pra galera. Aí sim. Você clica ali no aprimoramento. Aí você clica na skin que você quer. Não, aprimoramento ali no canto esquerdo ali. Aqui, aprimoramento, tá? Isso, aí você escolhe a skin que você quer arriscar. Vamos... Ah, eu ganhei uma M4 de 9 dólares. Vamos nela, nela. Você vai usar ela pra tentar, mas se você perder, você perde ela. Eu tô ligado, vambora. Eita. Você vai arriscar? Não, vamos na Glock então primeiro. Vai então. Aí você escolhe qual linha. A Glock de 4,26. Nós vai buscar qual. Coloca... Você quer transformar isso em quantos doll? Ah, não sei, né? Vamos subir, né? Coloca pra tentar conseguir uma de 8. Coloca ali, D, para, você coloca 8 doll. Ele coloca tipo 8 até 10. Vamos buscar esse scout aqui. Qual scout? Dragon Fire. Isso, ela é boa, mano. 40%. Você acha que vai, Gui? Vai, lógico que vai. 40% de chance dá bom e 60% de que dá ruim. Eu acho que vai dar bom. Vai dar bom. O que o chat tá falando? O chat, o que vocês acham? Vai dar bom ou vai dar ruim? Vai dar God. O moleque mandou. Vai dar bom. Vai dar ruim. Gol, gol, gol. Mano, tem mais God do que ruim. Vamos no God, então, né? Eita pela. 3, 2, 1. Vai. Deu bom. Deu bom, caralho? Eu falei pra você. Vem com nós. Essa vai de 6. Boa. Já tá no profit, então, Gui, caralho. Se você tirar tudo, você tá no profitasso. E agora o que eu faço? Agora ela vai buscar outra Glock. Busco outra Glock. Qual Glock você vai agora? Usar Glock. Vamos pôr de 8 a 10 também, né? Busca uma... A USP Cortex, rosinha ali, bonita. A Caimã? Não, a outra de baixo. Ah, essa aqui. Bonita, hein? Essa é da hora. Vamos buscar ela. 41%. Vai dar bom ou vai dar ruim, pessoal? Ruim. Hip. Ruim. Se der ruim, coloca 10 dó pra tu. Agora acho que não dá, não. FF. Bom. God demais, papito. Hip. É, só vai, Gui. Só aqui. Vambora, vambora. Da porra. Deu bom. Deu bom. Ai, não. Freio antes, freio antes. Freio antes, tá tranquilo. Vamos lá. Tô com coragem de colocar essa K aqui, mas, né? Não, acho que não. É CM4, eu vou na CM4 aqui. Ela custa quanto? 9. O Gui é meio doido, galera. Vambora, eu sou confiante. Vamos buscar uma de quanto? Coloca de 13 a 15. Vamos ver qual aqui. Vamos de AWP. Mano, eu acho que dá pra você escolher essa K, mano. Legal. Essa com a marinha, eu acho que é louco. Essa. Ai, isso. Essa é louca. Vamos buscar ela. 60% deu bom, família? Vai dar bom. Deu bom, confia. Deu bom. Essa aqui deu bom. Vou nem perguntar que deu bom. Seis. Deu bom. GG, GG. Vai segurando. Agora dá God, ó. Os moleque falou. Confio, dá God essa daí. Ô, Gui, vê quanto que você tem no seu inventário. Vai lá, faz aquele negócio lá, vê quanto de dinheiro que você tem. 49 dólares. Ó, você tá um dó no prejuízo só. Vamos tentar fazer um upgrade pra lucrar, né? Se você tivesse usado o cupom do Saulão, você tava com mais profite. Tava aproveitando já, é verdade. Vamos botar essa Glock aqui, ó. Vou colocar essa WP aqui, ó. Não, W não. Você vai colocar AWP? Não, não dá. Ô, 39%. Acho que vamos ripar, hein? Não, vou trocar essa aqui, não tô confiante. Ô, Gui, mete essa Glock aí nos 6 dólares e 50 centavos. Confia. 6,50? É. Gravado. Gravado? Não tem. Tem de 6,51 e 6,52. Então joga pra baixo. 6,40 e quanto? Essa é a P250, Azimov. Azimov? Vamos nela. Ripamo. Sem pensar muito. Eita, foi. Ih, ripamo mesmo. Falei errado e ripamo mesmo. Chapeio. Caralho! Puxei a ripada aí, mano. Vacilei. Era pra você ter falado, profitamo. Ia dar bom. E agora? Ah, não acredito. Você vai guardar essas skins aí pra você ou vai postar tudo? Essa é a Scout aqui, eu profito. Meu Deus do céu. Olha a loucura que o Gui tá fazendo. Vocês confiam? Eu confio na USP que eu conforme, gente. Quanto? Eu acho que ela é 35, mano. 35. Então, não vai nela. Não, não faz uma coisa dessa. Eu vou, vamos nela. Cadê ela? 27%. Vocês confiam? Vai dar bom? Se der bom, vai dar bom pra caramba. Vai dar bom pra caramba? Vamos, então. Valendo. Que louco mesmo, galera. Ripamo. Ripamo, 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 ripamo. Mas aí não ia dar nada também falar pra tu, hein? E aí? O que vocês acham? O que eu faço? Eu acho que você devia pegar essas skins pra você, mano. Pra você não perder. É, né? Como é que faz pra não pegar elas? Pega ali, ó. No retirar ali, ó. Vamos tentar só nessa Glock? Vamos lá pra mim. O Gui não para. Já avisei que vai dar merda. Só a Glock. Cadê? A Glockzinha de seis contas aqui, ó. Essa eu vou chutar alto também. Que se for pra profitar, não é pra profitar bom. Lança uma carambite aí, então, pra ver se vai. Você é louco. Vamos pôr a carambite? Quanto que é a carambite? Fala, meu. Aí vai meter o louco que sabe. Vamos pôr, vamos pôr, vamos pôr a carambite. Não dá, carambite. Dá pra você pegar uma lavagem, ó. 9%. Mano, você ganha uma lavagem com 9%. É a última e nada mais. Vocês confiam? Eu confio. Não vai dar. Eu não confio. Que isso, senhor? Eu não confio. Tem que confiar. É muito difícil. Não tem como dar uma pata. 3, 2, 1. Mano, eu confio. Os moleque tá falando que confia também. Então, let's go. Se cair esse negócio aqui, eu ganhei na Mega Sena. Caiu, caiu mesmo. Caiu lá na casa do caralho. Esse é o tal do Mula. Tá bom, vou tirar essas duas skins. Tá ótimo. Minha música, rapaziada. Sonhar e nunca desistir. Eu não posso desistir disso, entendeu? Tem que tentar. Se você tentar, você consegue. Então, galera, abrimos caixa lá na canta do MC Gui. Não deu muito certo, não. Ele se empolgou um pouco nos upgrades. Acabou que ele chegou no que ele tinha depositado, mas retirou só duas skins. Então, vamos tentar aqui na nossa conta. Temos 600 dólares aqui ainda. Vamos abrir duas caixas. Três caixas de faca. Vai. Dá ali. Deixa eu tirar esse pônei agora. Não se fio, eu odeio ficar de pônei, galera. Ó, veio uma M9, uma Casey Harding, uma Huntsman Casey Harding, uma M9 Border Forest e uma baioneta da Master Steel, que deu tudo 500 dólares. A gente gastou 517. Não foi tão ruim, não. Ainda temos 121 dólares. A gente vai jogar isso aqui pro aprimoramento. Esse 121 dólares. Vamos tentar transformar no quê? 121? Vamos tentar transformar em 200. Não quero nem saber. Uh, uma Bowie Doppler. Legal. Vamos usar 121. 56% de chance de dar certo. Parou! Boa demais! Conseguimos pegar, então, uma Bowie Doppler também. No nosso inventário, se a gente vender tudo, temos 1.046 dólares. Show de bola. Vamos dar uma olhada aqui dentro do jogo na Alp que eu consegui pra vocês hoje. Um novo item no inventário. E tá aqui a Alp do sorteio de vocês de hoje. dessa Alp Neonora. Pra participar do sorteio dessa Alp, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Alp e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Então, manos, esse foi o vídeo. Se você gostou, rebenta o like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, nens! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho